Um motorista foi atingido por um trem depois de atravessar a linha sem respeitar a sinalização. Esse condutor não teve nem tempo de reagir. O motorista do carro, olha aí, ele avançou quando o VLT já estava bem próximo e foi arrastado por aproximadamente 20 metros. Segundo a Secretaria de Trânsito, esse homem de 63 anos é de outro estado e não está acostumado com o trânsito de Alagoas. Ele foi levado para o pronto-socorro. Esse caso que você está vendo junto comigo aconteceu em Maceió. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Desde o dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri